Eu subiu, voltou, venceu pra cá, subiu, pão, pão, aí cê vem pra cá, cê passa lotado aqui, rush, um brecado, vem, subiu aqui, na moralzinha, no pé, muito mais lotado, o segredo é a velocidade, nunca pare de ter velocidade, aí cê vem aqui ó, usa o freio de mão, sobe, passa, dá um nose grind, volta, passa lotado ligeiro, fixe que vai reto, vem pra cá, aí cê faz assim ó, o cara vai se chumbrecar o cu dele, aí cê vai lá e faz assim de novo, que o cara vai, ô louco molequinha, bom mesmo, aí cê vem pra cá, cê na funciária já entra esse big aqui ó, aí o cara vai achar que cê vai passar reto, cê vai Aí cê vai passar mesmo, porque cê vai, aí cê já vai, aí começa, aí começa a vir, aí cê vem pra cá, aí cê vai pra cá, chumbreca vai pra lá, vai bosta, entra aqui, calmou, calmou, entra a esquerda aqui na funfera, na sincera, entrou aqui na moral, entrou aqui no sincera de novo, vem, 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 vai pra lá, vai bosta, vem pro cantinho, vem pro cantinho, aí vem, pula por de cima, muito louco, vambora, aí nós vem pra cá, agora já sai na sincera pra cá, bate o ombro no posto pra deixar de ser malandro, entra aqui, vem pra cá, se esconde e comemora E aí